Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei E arrependo dos meus planos Sem ti nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procure Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim E se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Feche os olhos e confio em ti Leva-me Senhor É uma alegria estarmos iniciando mais um programa Som do Monte Nós começamos com esta canção Porque nós queremos Que os nossos passos sejam Os passos de Deus Nós queremos que a nossa vida Seja conduzida pelo Senhor Nós queremos que os nossos planos Sejam de acordo com os planos dele Nós queremos que os nossos planos Nós queremos nos abrir A sua voz Senhor Nós queremos nos submeter A sua vontade Deus Eu convido você a rezar comigo A se colocar na presença de Deus Eu me abro ao teu querer Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Eu quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Quantos sonhos Quantos planos você tem pra se arrepender? Quantas vezes na sua vida Você se arrependeu das coisas que você fez Porque nós quisemos fazer a nossa vontade Talvez neste momento agora Que você está vivendo Talvez você está vivendo Uma situação na sua vida Que você sabe Que não é a que Deus quer ter você Eu quero convidar você A se abrir hoje A vontade de ser E veja Até mesmo as pessoas Que tem muitos olhos de igreja Tem uma caminhada Eu posso me fechar a Deus Mesmo com muitos anos Mesmo como um padre Eu posso me fechar a voz de Deus Por isso hoje Com muita docilidade Nós queremos dizer ao Senhor Que nós queremos descobrir a sua voz Nós queremos descobrir os teus planos No programa de hoje Deus vai falar comigo Deus vai falar com você E eu quero estar atento a essa voz Eu quero estar atento a essa voz Eu quero estar atento aos planos dele Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Eu quero conhecer Teus planos Ah, eu quero conhecer Teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Me arrependo dos meus planos Os meus passos são teus Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu E se não for assim Não me deixe Não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor A tua vontade A tua vontade A tua vontade A tua vontade Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Peça-me, Senhor A tua vontade Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor E se não for assim, não me deixe Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Então leva, leva-me Senhor Os meus passos, Deus Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu E se não for assim, não me deixe Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me Senhor Obrigado Senhor por Tua presença em nosso dia Obrigado Senhor por nos trazer aqui Quantas pessoas estão agora vendo este programa Quantas pessoas em casa, quantas pessoas pelo canal do Youtube da TV Canção Nova Agora se conectando a este momento de graça Se conectando a este momento de bênção Abre os nossos ouvidos Senhor para escutar a Tua Bem-nos, pedimos a intercessão da doce e sempre um beijo Uma salva de palmas para Jesus É uma alegria estarmos juntos Hoje, programa ao vivo na TV Canção Nova É uma alegria estar aqui com você É uma alegria estar com todo o Brasil Com todo o mundo Em mais um programa Som do Monte Estamos aqui para subir o monte Quero convidar você Vamos subir o monte, sim ou não? Vamos subir o monte O monte é o lugar da intimidade O monte é o lugar de escutar Deus O monte É o lugar Onde vamos para escutar a palavra de Deus Quando Jesus foi falar das bem-aventuranças Ele sobe no monte Ele começa a falar E aquele povo começa a escutar Nós estamos usando ainda o livro A Alma de Todo Apostolado Estamos caminhando Está sendo uma bênção Estamos fazendo este livro ficar conhecido Este livro É um clássico de espiritualidade Mas você, às vezes, pergunta até para o padre O padre não conhece Eu, por exemplo, demorei muito tempo para conhecer este livro Então, graças a Deus, agora este livro está se tornando mais conhecido Porque é um livro para sacerdotes, para religiosos Mas também para toda e qualquer pessoa Porque todos devemos ser apóstolos de Cristo Lembrando que este livro você encontra no Davi Canção Nova Você que está com o livro Nós estamos na página 125 Nós vamos falar de algo muito importante hoje O apóstolo Ele deve ter pureza de intenção O apóstolo Ele deve ter pureza de intenção O homem de fé Aprecia suas obras não sob um ponto de vista aparente Mas de uma forma sobrenatural Aquele que evangeliza Aquele que evangeliza Aquele que é apóstolo de Cristo Ele não pode ficar preso a resultados aparentes Porque ou você vai se alegrar demais Ou você vai se frustrar demais O resultado do apostolado O resultado de uma vida de apóstolo Ela deve ser um resultado sobrenatural Muitas vezes a gente nem enxerga os resultados Eu vou ser bem sincero para você É bom que a gente não enxerga Muita gente quando me encontra Fala Frei, você tem noção De tudo que você atinge Não tem Não quero saber também Não é bom que eu saiba Não é bom que eu saiba tudo o que acontece Quando eu faço algo Porque se eu ver Eu tenho a tendência A me orgulhar demais Se eu ver tudo o que acontece Então veja Olha o risco que eu estou falando Quando a gente vê tudo o que a gente faz A gente tem a tendência a se orgulhar Então é por isso que Deus às vezes esconde da gente A gente não precisa ver tudo Ou por outro eu posso me frustrar Eu posso me decepcionar Mas fiz tanto e só aconteceu isso O apóstolo O homem de fé Aprecia suas obras Não sobre um ponto de vista aparente Mas de uma forma sobrenatural Eu, Frei Gilson E você E qualquer pessoa Não posso avaliar o meu ministério O meu apostolado Se alguém Por tantos likes que eu ganhei Por tantos comentários Que tive numa postagem Seria muito infantil Seria muito imaturo Eu achar que uma evangelização Depende de quantos likes nós temos De quantos seguidores eu tenho Lembremos que Jesus Não tinha Instagram Não tinha Facebook Não tinha nada disso Os santos Quantos santos Não eram desta nossa era digital Mas por que eu estou falando isso? Porque todos nós Temos a tendência A querer ver resultados E nós, apóstolos de Cristo Nós não precisamos Ver os resultados Eu vou falar mais agora Específico para você Para que você entenda O que eu estou querendo dizer Às vezes você faz tanto Dentro da sua casa Você faz tanto Para os seus filhos Você faz tanto Para o seu marido Você faz tanto Para não sei quem E você não vê resultados Cuidado quando você quer ver Você não precisa ver Tem gente que fala Eu rezei a quaresma inteira Por exemplo Eu rezei a quaresma inteira E eu não vi resultado Quem disse que você não viu? Você não viu Mas o resultado Vem e virá Às vezes aquela pessoa Que você rezou A quaresma inteira Ah, eu rezei Para ela se converter Ela não me converteu Daqui cinco anos Ela pode se converter E aquela quaresma Que você rezou Serviu É que você não vê Filho Deus esconde Porque senão Você se orgulharia também Já pensou? Se ajoelhou Acordou quatro da manhã Vou rezar por esse Ele logo se converte Vou fazer aquilo Por aquele Logo ele cura Se você fosse assim fácil A gente se orgulharia Deus às vezes Esconde os resultados A gente tem que entender A gente tem que olhar tudo Sobre o ponto de vista Sobrenatural Amém? Você precisa se considerar Como um simples instrumento Nada mais O que o Frei Gilson Está sendo agora Na sua vida? Instrumento Assim como o violão Que estava na minha mão Assim como esse microfone Que está na minha mão Assim como essas câmeras Estão aqui No meio de nós Nós somos Meros Instrumentos Não sou eu que converto vocês Eu não tenho poder para isso Eu não tenho poder para isso Quem é que converte vocês? Deus O Espírito Santo Não ache que é você Que vai converter o teu filho Não ache que é você Que vai converter o teu marido Não, não é você É Deus quem vai converter Você é apenas Instrumento Mas precisamos ser um bom instrumento Porque eu boto um violão desafinado Na minha mão Ou me dê um violão ruim Para tocar Vai ficar horrível Coloca um microfone ruim Na minha mão Você vai ver que vai estar horrível Você me escutar Bote uma câmera ruim Na nossa frente Você vai enxergar tudo ruim O instrumento precisa estar bem Eu preciso ser um bom instrumento Vai alimentando na sua alma O horror por qualquer contentamento Que seja fruto das suas próprias aptidões Que lindo isso daqui Horror por qualquer contentamento Eu não posso me contentar Pelas coisas que eu faço Vamos entender isso Não fui eu que fiz A obra não é minha Então às vezes o meu contentamento Eu não estou me contentando Com a glória de Deus que agiu em mim Mas eu estou me contentando Com o resultado que eu fiz acontecer Cuidado Este é o perigo do apóstolo E é por isso que eu falei Que é a pureza de intenção Porque então O apóstolo não está pregando Para a glória de Deus Mas ele está pregando Porque isso causa É bom para ele É prazeroso para mim Então tem muita gente que canta É músico de Deus Porque é prazeroso É gostoso estar aqui Mas você não deve pregar Porque é gostoso Cantar porque é gostoso Interceder porque te dá prazer Servir a Deus porque te dá prazer Não Não é contentamento seu É contentamento dele E às vezes vai até acontecer De que você vai fazer coisas Que você não queria fazer Mas você tem que fazer Por causa dele Isso é tão bonito Quando acontece Comigo acontece direto isso Aquele dia que eu queria ficar em casa Descansando Estou cansado E Deus fala Vai, pega avião Vai pro estado tal Vai pregar a palavra É o dia inteiro Não é o que você quer É o que eu quero Quantas vezes eu já Eu tive momentos Onde eu falei Hoje eu não tenho nada pra falar Hoje eu estou E aí Às vezes Esse foi o dia que mais As pessoas falaram Esse Doce Hoje estava lindo A pregação Deus falou Mas como Hoje Bem hoje É E Deus faz isso Pra falar Não é você que fala Não é você quem faz Você é instrumento É eu quem falo É eu quem opero É eu quem faço tudo Então nós temos que tomar cuidado Com os contentamentos Do que a gente faz Tudo é pra ele Tudo é dele Ao mesmo tempo que vai baseando A esperança dos seus bons êxitos Na sua própria impotência E na confiança exclusiva em Deus Então veja Os nossos bons êxitos Nós temos que colocar Na nossa própria impotência Na confiança exclusiva em Deus Eu tenho que confiar exclusivamente em Deus Eu não posso depender dos meus méritos Eu não posso confiar nos meus talentos Eu não posso confiar nos meus donos Não Eu preciso colocar minha confiança em Deus Esse Assim Vai fortificando No estado De abandono Então ou seja O apóstolo de Cristo Tem que se abandonar Não tem que ficar querendo Dominar Ao apostolar A obra não é minha A obra é de Deus A obra não é minha A obra é de Deus A tua família não é tua A tua família é de Deus Os teus filhos não são seus O teu filho é de Deus Nunca tome posse de algo que não é teu É de Deus Não deixe ele cuidar Esta paróquia que eu cuido Essa paróquia é de Deus Não posso aqui colocar as minhas regras Os meus gostos Não Eu tenho que todo Todo dia eu tenho que escutar Deus é teu Esse lugar é teu Não é pra mim Quantas vezes eu tive que fazer Algo aqui dentro Contra a minha vontade Mas eu não posso fazer coisas Pra agradar Frei Gilson Eu tenho que fazer coisas Pra agradar o que ele quer aqui dentro Não coisas que vão me agradar Essa casa não é pra mim Essa casa é dele Quantos pais ficam tristes Quando o filho Hoje é dia da vida consagrada Hoje é dia da vida consagrada Hoje é dia do religioso Quantos pais ficam tristes Quando o filho diz Eu quero ser padre mãe Eu quero ser Eu quero ser padre pai E aí o pai fica triste A mãe fica triste Porque você quer que o filho seja Aquilo que você quer E não o que Deus quer pra ele Ridículo É quando a gente quer tomar Controle da situação Nós não entendemos Que a obra dele Nós então temos que ter Abandono Confiança em Deus Assim então é preciso Ir fortificando Esse estado de abandono Esse abandono Não diminui em nada O seu ardor Por empreender novas obras Trabalha como se O bom êxito Dependesse unicamente Da sua atividade Quando na verdade Espera unicamente O resultado depende de Deus O fruto das nossas obras Depende de Deus Não depende de nós Eu gosto muito Daquela palavra da escritura Um rega Um planta O outro rega Mas é Deus Quem faz Crescer Você pode até pegar Uma plantação normal Pega uma plantação normal Um vai plantar O outro vai regar Mas só tem um Que pode fazer aquilo crescer Papai e mamãe Podem até fazer sete Mas só tem um Que pode colocar Uma criança E fazer aquela criança Crescer Pega um dinheiro No apostolado É a mesma coisa No apostolado Um vai plantar O outro vai regar Um vai fazer uma coisa O outro vai fazer outra Um vai cantar Um vai interceder Um vai fazer isso Um vai fazer aquilo Mas é só Deus Que faz crescer Tudo é dele Tudo é para ele Eu disse para ela Que ela fica Dizendo que eu não me cobrou De bom grado Subordina Todos os projetos Esperanças Aos prescritos E o que eu ensinei Esse Deus Que para o bem das almas Com mais frequência Se serve das adversidades Que dos triunfos Então o que a gente vai fazer Nós temos que subordinar Os nossos projetos A Deus Você tem planos A gente falava A música Que a gente cantou Você tem planos Você tem projetos Que bom Se você subordinar Os seus projetos A Deus Porque é ele Que vai mandar Deixa ele mandar Na sua vida Vou dar o meu exemplo Este ano Vocês já sabem disso Já partilhei algumas vezes Mas este ano Deus colocou No meu coração Eu já estava Com projetos Quais seriam Os meus projetos Eu quero viajar Esse mundo todo Porque eu tenho Uma ardor Eu quero pregar Para tudo que eu lago Ide por todo mundo E pregar o evangelho A toda criatura Não é isso que a Bíblia diz Esse ardor está aqui dentro Ide por todo mundo E pregar o evangelho A toda criatura É isso que eu quero Esse ardor está aqui dentro E eu digo como o Paulo Ai de mim Se eu não pregar o evangelho Então Eu vim para 2022 Assim Ide por todo mundo E pregar o evangelho A toda criatura Ai Deus fala comigo E diz assim Mas este ano Eu quero que você Não viaje por todo mundo Você vai ficar na sua paróquia Na sua igreja E ai o que eu tive que fazer? Subordinar Os meus planos Os meus projetos Aos projetos Dei Sabe o que significa? Que este ano Eu vou encontrar Claro Continuo na internet Eu estou aqui na internet Estou na televisão Até porque aqui na minha paróquia Vamos continuar os trabalhos E a gente assim Ainda chega muito longe Mas significa Que eu não vou encontrar Mais aquelas multidões Que eu poderia encontrar Nos grandes eventos Aquelas coisas todas Mas eu tive que subordinar E ai por exemplo Tudo está começando agora Em fevereiro Sexto Que dia é hoje? Nem sei que dia é quarta Segunda-feira agora Hoje é quarta-feira Segunda-feira agora Segunda-feira passada Eu celebrei uma missa Na casa das pessoas Daqui da paróquia Que coisa mais Não era multidão Não eram dez mil pessoas Como as vezes o Frei vai Em tantos lugares Mas eu fui numa família Com quinze pessoas Pude celebrar uma missa Para a gente Que estava muito tempo Sem vir para a igreja E pude celebrar a missa Pregar a palavra E confessar Praticamente todo mundo E ver todo mundo Voltando para Deus É isso Talvez eu nunca teria Reconçado essas pessoas Se eu Tivesse querendo Ir para as dez mil Dá pra entender? Eu subordinei Os meus planos Aos deles Ele pediu isso pra mim Este ano Você vai cuidar Mais Dos seus Isso é pra mim Eu não sei o que ele pede pra você O que Deus pede pra você Faça Que os seus Seus planos Seus projetos Estejam subordinados A Deus E veja Os designos de Deus São incompreensíveis Porque Ele age com Com mais frequência Para o bem das almas E se serve até Nas adversidades Até quando as coisas Dão errado Ele faz dar certo O Papa Francisco Que colocou isso Em seu livro Deus escreve certo Por linhas tortas Muitas vezes Creia nisso As vezes tem coisa Na sua vida Que está dando muito errado E as vezes Aquilo que deu muito errado Ainda vai dar muito certo Aquela pessoa Que está caminhando Por linhas tortas Talvez era o caminho Que Deus permitiu pra ela Mas um dia ela vai estar Num caminho reto Daí resulta Para essa alma Um estado De santa indiferença Pelos bons Ou maus Êxitos De seus projetos Diga comigo assim Santa indiferença Eu vou lhe ensinar hoje A importância Da santa indiferença Isso aqui é Ensinamento dos santos O que é santa indiferença? Daí resulta Para essa alma Um estado De santa indiferença Pelos bons Ou maus Êxitos De seus projetos Você tem um projeto Você se deu bem Naquele projeto Indiferença Não se alegre demais Você teve um projeto Aquele projeto Foi mal Não se entristece Ou seja Você nem se alegra muito E nem se entristece Você é Veja Não é uma indiferença Assim Displicente Por isso que está chamando Santa indiferença Santa indiferença é assim É como se você não tivesse Apegado àquela realidade Se deu tudo certo Não foi culpa minha Foi Deus quem fez Se deu tudo errado É porque eu sou pecador mesmo Eu sou miserável Eu tendo a isso mesmo Agora esta santa indiferença Faz você Estar no lugar Certo Esta santa indiferença A gente tem que ter Em muitas outras realidades Eu tenho que estar Feliz Eu tenho que estar em paz Por exemplo Estando doente ou não Tendo riquezas ou não Eu tenho que ser indiferente É como Paulo dizia Eu sei viver na abundância E sei viver na pobreza Se eu estiver num lugar Onde tem bastante coisa boa Eu sei viver assim Mas se chegar num lugar Onde não tem nada Eu também sei viver assim Eu sei viver tendo Eu sei viver não tendo Sei viver na abundância Sei viver na pobreza Sei viver com saúde Sei viver sem saúde Indiferença Você vai ter um projeto O projeto teve êxito Glória a Deus Não teve êxito A voz ao meu Deus está Ela sempre pronta dizer Pertence o leme das minhas obras A voz meu Deus Pertence o leme das minhas obras Limitar-me-ei a trabalhar com generosidade O que cabe a mim Eu faço com generosidade Se depender de mim Eu faço com generosidade E sempre em paz A concentrar esforços Para atingir resultados É claro Eu vou fazer minha parte Eu vou dar o meu melhor Eu aqui hoje Preciso dar o meu melhor É pra Deus que eu estou fazendo Eu preciso dar o meu melhor Com generosidade Coração em paz Eu preciso concentrar nos meus esforços Para que eu tenha os resultados Que precisamos ter Mas deixando-vos decidir Se o bom êxito Vos dará mais glória Do que o ato de virtude Que um revés Me daria oportunidade De praticar mil vezes Bendita seja a vossa santa E adorável vontade Que eu possa Com o auxílio da vossa graça Tanto reprimir Os mínimos sintomas De van complacência Se abençoar-vos Os meus projetos Com êxito Como humilhar E adorar-vos Se a vossa providência Julgar conveniente Reduzir a nada Contra as minhas fadigas Se Deus achar Que o que eu estou fazendo agora Merece êxito Ele que quis que tivesse Mas se Ele achar Que deve ser frustrada Essa obra Ele permitiu Reduziu a nada O meu trabalho E é Ele que sabe O que Ele faz É Ele que sabe Então é muito triste Quando a gente quer Controlar as coisas E os apóstolos De hoje Eles A gente percebe isso Querem ter controle Sobre as coisas Quantas vezes eu vejo Músicos Por exemplo Querem que aquela música Que eles fizeram Bombe na rádio Bombe no cena onde Não é você Que vai decidir isso Que música sua Vai bombar Que pregação sua Vai bombar É Deus que define Na minha experiência Por exemplo As músicas Que eu nunca dei a mínima Foram as que mais bombaram Eu vou dar um exemplo A música Eu te levantarei Eu não queria colocar no CD Primeira vez que eu falo isso Eu te levantarei E eu falava Eu Para ser sincero Para vocês Eu falava É uma música tão simples E eu tentei Compor mais coisa nela Eu falei Vai para colocar no CD Vamos tentar deixá-la maior Fazer uma outra Estrofe E eu tentava E eu tentava E eu não conseguia E aí Deus me dizia É assim que eu quero Coloca E eu não dei a mínima Para dizer que É Deus que faz Hoje é uma das músicas Que mais vocês conhecem É uma das que mais Tocam as pessoas E eu falo Está vendo Não é eu Não é eu que sei Não é eu que defino Qual é a música Qual é a pregação Por isso a gente tem que fazer A gente tem que ser indiferente A gente tem que deixar o resultado com Deus O meu papel é compor O meu papel é rezar O meu papel é pregar O meu papel é anunciar O meu papel é organizar O seu papel é ser bom pai O seu papel é ser boa mãe O seu papel é ser um bom esposo Uma boa esposa O resultado é ele que define O seu papel é trabalhar O seu papel é trabalhar O seu papel é estudar O resultado é ele que define Aí eu estudei na faculdade X Eu fiz isso Eu não consegui ter êxito Eu não consegui ter resultado Isso E agora você vai se frustrar Porque estudou para ser médico Agora não é médico Estudou para ser engenheiro Agora não é engenheiro Talvez Não era isso Não sei Você esperava o resultado A vida te mostrou outro E você teria que ter Uma santa indiferença O verdadeiro apóstolo Utiliza todos os triunfos E reveses Para aumentar a sua esperança Dilatar sua alma Através de uma resplinação Cheia de confiança Na providência Então Eu Os triunfos E as decepções Eu uso como esperança Eu abandono tudo A providência de Deus É a providência de Deus Que diz O que ela quer fazer O que não quer fazer Eu não tenho que decidir O que vai ser O que não vai ser Nem da minha vida E nem da vida dos outros O meu papel É fazer a minha parte Qualquer acontecimento Em seu apostolado Ainda que mínimo Serve-lhe de motivo Para um ato de fé Então quando as coisas Não estão certas Talvez Deus está querendo Ensinar para o apóstolo Que eu preciso ter fé E não fé em mim mesmo Não fé nos meus talentos Não fé na minha capacidade Mas fé nele Nele Os meus passos São teus Qualquer momento Do seu trabalho Perseverante Lhe fornece A ocasião De praticar Um ato de caridade Porque pelo exercício Da guarda do coração Chega a ponto De proceder em tudo Com uma pureza De intenção Cada dia mais perfeita E pelo abandono Consegue tornar O seu ministério Cada vez mais Em pessoal Desta maneira Todas e cada uma Das suas ações Vão se impregnando Cada vez mais Das virtudes De santidade Se a gente tiver Pureza de intenção Cada vez mais Porque veja Isso é pureza De intenção Eu prego Eu canto Eu faço apostolado Para Deus Não porque quero retorno Eu não quero retorno De nada Nem êxito Estou preocupado Com isso Eu só estou preocupado Em te servir Senhor Eu só estou preocupado Em fazer tua vontade Então se você vive assim Você vai se santificando O seu apostolado Te santifica E como o seu amor Pelas almas A princípio Mesclado De muitas Interpreensões Vai aos poucos Se purificando O verdadeiro apóstolo Acaba por não mais Ver essas almas Senão em Jesus Então quando é o verdadeiro apóstolo Eu começo a ver as almas Em Jesus Por não mais Amá-las Senão em Jesus E assim por Jesus As conquistá-las Para Deus Filhinhos meus Porque eu de novo Sinto as dores Que eu parto Até que Cristo Se torne em nós Então quando eu tenho Pureza de intenção Eu não prego Para querer aplauso Para querer êxito Para querer resultado Eu não faço apostolado Para querer glórias Eu não faço apostolado Para querer resultado Eu faço apostolado Porque amo Jesus Porque vejo Jesus Nas almas Porque quero Jesus Em mim Quero Jesus Em você E ele que decide Como que tudo isso vai ser Amém Nos abandonemos A vontade de Deus Para terminar este bloco E a gente volta Não sai daí não Vamos continuar Vamos rezar Eu quero convidar você A rezar comigo Em cima de tudo Que a gente entregou Aqui hoje Tenho certeza que Deus Falou muita coisa Ao meu e ao teu coração Maria Mãe de Deus Trai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte A convida você A convida você A ficar de pé Nós vamos Terminar cantando Aquilo que nós Começamos Os meus passos São teus O meu próximo minuto É teu É isso aí E se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos E confio em ti Leva-me 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 Senhor Os meus passos São teus O meu próximo minuto É teu E se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos E confio em ti Leva-me Senhor